A dose que faltava para o seu bem-estar É Sênica, então mal nenhum pode causar Se você gostou, então é melhor se preparar Porque já vai começar o Cometa Cenas Em versão online, tá? Bem-vindos ao 68º Cometa Cenas, Dose Sênica Você irá assistir Palhaçada no TikTok Do Teac de Palhaçaria, direção Diana Vaz Tenham todos uma ótima experiência Tchau 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 Ai... 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 Oi... Ai... Tô vendo um monte de raiz ali, porque tem uma linda... Caraca, tu viu? Tu viu? O negócio muito doido passou assim muito rápido, cara. Tipo, um pássaro Muito rápido Caraca Tu viu, né? Não, não tô doida não Mão rapidão, cara Mão rapidão que passou, tipo assim Olha de novo De novo Cara, tu tem que ter visto, impossível Passou assim na cara Passou na minha cara, passou na tua também Tu viu, viu? Eu sei que tu viu, né? Óbvio, passou aqui Impossível, impossível Tem uma coisa, tem uma coisa O que tá acontecendo? Delícia Azúcar Mais Mais Era de medo Ali, ó O que? Ah, que delícia É mesmo, é? Quê? O que? Claro Não, 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 não. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.